Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Simone Simaria. As cantoras falaram pela primeira vez sobre uma possível separação da dupla após vazar áudio do programa do Ratinho, vem entender. Mas antes de me ajudar o assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Eric Paixão, que é a Faixa Salve o Nosso Amor. Diferente de muitos cantores que lançaram suas músicas recentemente dentro do Piseiro, como vocês sabem, o estilo é a febre do momento. Ele resolveu lançar sua nova música de trabalho aí dentro do Arrocha, da Sofrência mais precisamente. Eu vou deixar um trechinho da nova música dele para vocês darem observada. Pois é, rapaziada, só reforçando que a música Salve o Nosso Amor está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe aqui em seu canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e dar aquela velha conferida. Ficaria muito grato se vocês fossem lá e comentassem, eu vim pelo canal Emerson Easley. Pois é, rapaziada, como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez, vamos falar das cantoras Simone e Simaria. Como vocês sabem, alguns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui do canal falando das cantoras, onde elas foram fazer uma gravação ali do programa do Ratinho e acabou que vazou um áudio ali de uma discussão entre as duas. Como vocês sabem, esse caso repercutiu para caramba nas redes sociais. E aí diversas pessoas estavam falando aí de uma suposta separação da dupla Simone e Simaria. Esse caso repercutiu muito mais ainda, depois que ambas participaram aí de um podcast e Simaria começou a falar algumas coisas ali, meio que dando algumas piadas em Simone. Algumas pessoas estavam falando que Simaria era meio que arrogante e tudo mais. Esse caso aí foi uma de repercussão nacional. E aí, recentemente, ambas fizeram aí uma coletiva de imprensa para o lançamento do álbum Bada Coleguinhas 2. E elas acabaram falando aí sobre essa suposta separação, se poderia acontecer ou não poderia acontecer. Vou deixar um trechinho aí para vocês darem uma observada. Bom, é o seguinte, eu já vou responder logo essa pergunta, porque o foco hoje aqui é esse novo trabalho, o Bada Coleguinhas 2, e como você já perguntou, a gente vai responder. E nós somos duas irmãs e nós nos amamos acima de qualquer coisa. Vocês já conhecem a nossa história de vida, tudo que passamos para chegar até aqui. Só que naquele momento tinha algo, né, a gente estava ali e precisava resolver. E aí foi resolvido no microfone, coisa que a gente nunca faz. A gente sempre resolve as nossas coisas no camarim, em casa. É claro que a gente não deixa de falar nas entrevistas que nós somos irmãs e que às vezes a gente briga, é natural. Mas, acima de tudo, o amor prevalece. Imediatamente após sair, né, após a gente resolver o problema que estava tendo ali, com o som, com o que a gente ia fazer, como ia cantar, enfim, a gente sentou, a gente conversou, a gente pediu desculpas uma para a outra, porque a gente sabe quando a gente erra. E é como eu falei para vocês, acima de tudo, existem dois seres humanos, duas irmãs que amam incondicionalmente uma a outra e que vai lutar sempre com o papelão. Se cuidam, né, Simone? Se protegem, às vezes o excesso de cuidado, às vezes faz você titubear, né, e a gente vem, víamos muito cansadas, né, porque o lançamento é barra, menino, não é brincadeira não, fazendo show, lançamento, filhos. Televisão. É, a vida normal, gente, a vida como ela é, a gente é pessoa normal, gente. Não tem diferença. Mas é isso. A gente chora, a gente sangra. Mas o maior de tudo é o amor que a gente sente uma pela outra. E a nossa história é tão linda que quando vocês começarem a assistir um filme que a gente está preparando, vocês vão entender o amor que tem dentro de duas irmãs e de uma família que perdeu o pai, duas meninas que perdeu o pai muito cedo, que tem o nosso irmão Caio, ainda a nossa mãe, que foi a guerreira que veio para São Paulo sem nada. Deus não está segurando forte na nossa mão até agora para fofoquinha, coisa besta, destruir uma coisa tão linda que a gente começou a construir. Eu falo todos os dias com ela e a gente olha uma para a outra no ônibus, a gente conversa muito. E a gente diz, se um dia a gente for terminar essa história, vai ser com elegância, com classe, com amor, com legado, para que todas as pessoas que vejam nós duas se inspirem no amor de duas irmãs. Porque é assim que a gente é. Só quando vocês estiverem muito velhinhas, já de saco cheio de correr a estrada, é que vocês vão separar a dupla, porque isso é para sempre, gente. E aí eu não tinha falado isso, ainda bem que você lembrou. Porque eu falei para a Simone, Simone, quer cantar até quando? Aí nós batemos lá o papo, nós duas, né? Aí a gente falou, eu também penso a mesma coisa. Então foi muito legal, porque as duas pensam a mesma coisa. Tem muito cabelo branco. Eu falei para ela, minha irmã, nosso círculo ainda não terminou. Nós temos um bar das coleguinhas para levar para o Brasil inteiro. A nossa missão de salvar a vida... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Simone e Simaria falando que isso aí não vai acontecer. E se caso acontecesse, não seria dessa forma aí, através de polêmica. Eu mesmo, particularmente, achei aqueles áudios ali que vazou. Uma discussão simples entre dois irmãos. Uma irmã querendo cuidar da outra. Até porque, velho, quem tem irmãos sabe muito bem que vira e volta, você está brigando. No outro dia, você já está de boa e tudo mais. E além disso, também, Simone e Simaria, desde quando começaram a cantar, as duas ali estão juntas. Então, assim, é uma relação de anos. E todo dia, uma junto da outra, querendo ou não, isso causa um desgaste. E além de ser irmãs, também são ali colegas de profissão. Mas, enfim, rapaziada, o que vocês acham aí de uma suposta separação da dupla Simone e Simaria? Cara, uma notícia como essa iria cair como um peso aí para o cenário musical. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês nascerem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!